A entrevista com o atacante Matheus Carvalho, autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Santos por 1x0 no último sábado na Vila Belmiro. Matheus, primeiramente pergunto para você aí, a importância para vocês do grupo, para o Botafogo, sobre o Santos, a importância dessa vitória por 1x0 no último sábado? Cara, é muito importante, a gente está trabalhando muito forte para conquistar essa classificação, a gente ter uma meta a ser alcançada. E, pô, uma vitória como essa, lá dentro da Vila Belmiro, um lugar que tem muita história e com a equipe muito forte do Santos, a gente trabalhou bastante, foi com uma estratégia e, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória. Teve algumas chances, mas, cara, pô, a gente conseguiu aquele golzinho ali que foi salvador. E é isso, agora a bola para frente, a gente já comemorou, já, mas hoje a gente já virou a chave, já trabalhou pensando na ferroviária e a gente está focado nesse próximo jogo aí de amanhã. Matheus, até o que foi fundamental para a vitória do Botafogo sobre o Santos? O que foi fundamental para vocês, jogadores, para o Botafogo começar essa vitória? É, fundamental foi a concentração, né? E o foco no que a gente trabalha todos os dias aqui e, consequentemente, está refletindo no jogo. A gente tinha um tipo de estratégia para jogar contra a equipe do Santos e agora a gente está focado na equipe da ferroviária, que é uma outra estratégia. A gente tem várias armas para jogar contra eles e também, cara, estamos preparados porque eles vêm com as suas táticas, com as suas estratégias. A gente está bem focado, como eu disse antes, a gente já virou a chave, a gente não pode achar que está tudo bom só porque, pô, teve uma vitória contra um grande. E, cara, a gente está encarando isso como se fosse outra final e, se fosse dois quiserem, a gente vai entrar forte aí para conseguir essa vitória em casa. Matheus, você não marcava um gol desde julho do ano passado. Qual foi a sensação e a emoção que você sentiu ao voltar a balançar as redes depois de tanto tempo? E esse jejum incomodava você de alguma maneira? Ah, incomodar incomoda porque a gente sempre quer fazer gol, né? Sempre quer estar marcando a alegria de fazer um gol. É indescritível e, pô, para ajudar a equipe. E, cara, sempre trabalhei para dar assistência, para fazer gol, para marcar, para ajudar meus companheiros. E eu, pô, estou muito feliz, cara, de receber as oportunidades que eu estou recebendo, estou dando a vida. Cheguei a uma semana e meia, senti um pouco dificuldade física, mas já estou entrando no processo, já estou me adaptando. Junto com o trabalho, suplementação, alimentação, isso está me ajudando bastante nessa adaptação. E estou bastante feliz, cara, de ter marcado num jogo tão importante e ter ajudado o Botafogo a conseguir uma vitória aí em busca da classificação. A última pergunta, Matheus. O Botafogo teve várias oportunidades de gol contra o Santos. Frente a Ferroviária, que é um adversário regional, você acredita que o adversário virá mais fechado? Eu acho que eles vão propor o jogo, eles gostam muito de toque de bola. Eu pude assistir alguns lances do jogo no ônibus, estava travando a internet um pouquinho, mas eu estava acompanhando. Eles gostam muito de rodar o jogo, de cansar o adversário mentalmente para achar algumas oportunidades ali pelo meio, ou então pelas laterais, pelo fundo ali. E é isso, a gente tem que estar mentalmente concentrado. A gente está trabalhando muito forte essa semana aí, mesmo com um período de recuperação para quem jogou ontem, né? Mas hoje a gente já foi para a campo ali, já fez bola parada, a gente está bastante concentrado para fazer um grande resultado amanhã. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. E aí